A área do Vasco, Ariste Saba é quem toma a posição para a cobrança do escanteio, 0x0, movimento na área, Bordom é sempre perigoso no jogo aéreo, levantou o Ariste Saba, o segundo a trave, vai passando Para o Rogério, contra o Carlos Germano que vai para o canto esquerdo, três jogadores do São Paulo à frente da barreira, bateu o Rogério, para fora Bateu lá no lado do Perigo Bom, agora bem mais longe da área, né? A barreira formada ali, um passo para dentro da área, três do São Paulo à frente, o Rogério apenas rolou, vem na bomba Não dá contra-ataque para o Vasco não, porque a bola fica aí no meio para o Serginho, lançamento na esquerda Aí o Rogério Sênec já está voltando para o seu gol Parte o São Paulo, 0x0, 43 e 30 Avança a França, Zé Carlos se mete Mauro Galvão tocou, aí o Zé Carlos subiu a bandeira Defesa do Germano que fica agora machucado, fica no chão Veja de novo, está aí o levantamento Germano vai bem na bola, sai exato de mão esquerda, mas ela cai ali no miolo da área E o Márcio com o gol aberto manda para fora Outra imagem para você, do alto Vai a saída do Germano, pressionado, choque com o França E o Márcio de primeira Galo para o São Paulo no Morumbi Galo empata o jogo, São Paulo de cabeça Galo 36 minutos de jogo, segundo tempo Vale a pena ver de novo, está aí o levantamento depois do Marzocataz, o corte do Maricá E Galo subiu sozinho, sozinho Veja aí, do alto a penetração Ele toca no canto direito de Carlos Germano, sem defesa Balança a rede do Vasco O São Paulo empata, tudo igual no Morumbi, 1x1, Petrin O Galo subiu sozinho, ele não tem essa característica, mas foi tentar o cabeceio, foi feliz Joninho Chega de frente para o gol, ergueu a cabeça, agora sim a finalização A meia altura, Rogério encaixa com toda a segurança Copa 98, a Globo é mais Brasil Marcelinho Aumento na boca do gol, olha a sobra Carlos Germano, França ainda chegou para tentar alguma coisa Primeiro do que ele, conseguiu se recuperar no lance o Carlos Germano E a bola não saiu porque o Mauricinho não deixou Acreditou, veio buscar uma bola perdida aqui na linha lateral Você está revendo aí, que oportunidade perde o São Paulo De virar no marcador Carlos Germano, Carlos Germano, um dos homens de Zacalo na Copa da França Salvou o Vasco no fim Autorizado Aristissabão, jogou lá na zona de perigo Galo brigou, ganhou, Zé Carlos para a tabela com França, agora o cruzamento da linha de fundo Odivan, cabeça na bola, corta pela linha de fundo Escanteio ganha o São Paulo, talvez a última chance no final do jogo Veja aí de novo, como aparece bem o Odivan Na hora cá, no momento certo, mete a cabeça e alivia Mas parcialmente, porque o perigo persiste na cobrança de escanteio Todo mundo na área, apenas o Alexandre guarda a posição lá na linha que divide o campo Veja aí na imagem por cima Que a movimentação é intensa na área do Vasco Bate Aristissabão, bate aberto Ainda o São Paulo, de novo a bola na área, Carlos Germano Partida no Morumbi em São Paulo Um para o São Paulo, um para o Vasco da Gama José Roberto Reit É o Antônio Cerrado lá na ilha do Retiro Zero para o Esporte, dois para o Palmeiras Aqui também terminou Um para o São Paulo, um para o Vasco da Gama Agora você Luizão arranca puxando o contra-ataque Juninho já passou esperando pela bola do Luizão Ele vai sozinho Escapa bem para a batida É do Vasco Correu para pegar de volta na frente Deu certo, hein? Bonito corte A torcida gostou Olha o cruzamento Toque de cabeça E o gol E a seguir Contra a Pan É do Vasco É do Vasco É do Vasco É do Vasco